Sone Paredão Vai só de sacanagem Vem na fuleirajizinha Seu mandato vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Obunda pra baixo Obunda pra cima Obunda pra cima Obunda pra cima Mas o Jubala lança a nova E vai pra todas as meninas As quebrava de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vem na fuleiragemzinha Vai só de sacanagem Vem na fuleiragemzinha Vai só de sacanagem Vem na fuleiragemzinha Seu mandato vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Seu pedido vai pra cima Obunda pra baixo Obunda 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 pra cima Paredão da Anjos Carreta do Mamute Estouro Maninho do Parelhão É bom Fala, boleto da Mídia Vem, vem, três, um Vem, 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 vem Raimundo Olha o sucesso E essa é a turma da Bregadeira E essa é a turma da Bregadeira Vem, 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 .... ... Vou beijar o seu pescoço devagar E sua perna fica brava quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha, só minha Eu sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se convidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu se te dar prazer Vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica brava quando eu terminar novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Já que a nossa vibe combina A pessoa vem Só quem sabe Só quem sabe Só que a nossa vibe combina E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina E pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o seu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha, só minha Vai no balanço, menino E essa é a turma da bregadeira, papai E essa é a turma da bregadeira, hein Saí pra balada com os meus amigos E aí eu te vi e ganhei um sorriso Fiquei logo louco pelo seu olhar A sua boca que vontade de beijar Eu não perdi tempo e fui me aproximando Segurei sua mão e fui logo abraçando Perguntei seu nome, acaricei teu rosto Embriaguei com um perfume que exalava do seu corpo Olha nos olhos, boca na boca, coisa de pele Que coisa louca, olha meu bem E eu quero mesmo é te amar Te levo pra cama, te encho de prazer E a noite é nossa, eu quero te dizer Que eu te quero Olha nos olhos, boca na boca, coisa de pele Que coisa louca, olha meu bem E eu quero mesmo é te amar Te levo pra cama, te encho de prazer E a noite é nossa, eu quero te dizer Que eu te quero Eu não perdi tempo e fui me aproximando Segurei sua mão e fui logo abraçando Perguntei seu nome, acaricei teu rosto Embriaguei com um perfume que exalava do seu corpo Olha nos olhos, boca na boca, coisa de pele Que coisa louca, olha meu bem E eu quero mesmo é te amar Te levo pra cama, te encho de prazer E a noite é nossa, eu quero te dizer Que eu te quero Olha nos olhos, boca na boca, coisa de pele Que coisa louca, olha meu bem E eu quero mesmo é te amar Te levo pra cama, te encho de prazer E a noite é nossa, eu quero te dizer Que eu te quero Que eu te quero Solta a bregadora, meu DJ Vem pra turma da bregadeira E essa vai pra você pensar na sua gatinha, vai E eu vi que me mandou mensagens E diz não ter saudade Orgulho e vaidade Sente que sente minha falta Implora pela volta E mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo Mas relação só dura Quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe Se eu te manter acordada Vamos passar essa noite Igual na noite passada Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada E sai do quarto na ponta do pé, entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné Sai no sapato e não faz varulho, vê se não me explana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé E sai do quarto na ponta do pé, entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné Sai no sapato e não faz varulho, vê se não me explana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Eu vi que me mandou mensagens e diz não ter saudade Orgulho e vaidade Sente que sente minha falta, implora pela volta e mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo, mas relação só dura quando ninguém do povo sabe Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada E sai do quarto na ponta do pé, entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné Sai no sapato e não faz varulho, vê se não me explana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé E sai do quarto na ponta do pé, entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné Sai no sapato e não faz varulho, vê se não me explana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Todas as novinhas Gilbalo, rei do batidão Neto LX No beat É hit make, fio Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa É nada mais como eu pude imaginar Que no lugar do coração a princesinha não existia nada Mas tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com desespero que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Sucesso! Vai! O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Neto LX A gente make, fio Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa É nada mais como eu pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Mas tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desespero que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Na toalha em x É hit make, fio Na toalha em x Black CDs Tudo rosa e a pegada da galera Maltratando seu coração Maredão do tomate Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá o seu olhar, Deus encontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia, eu vou falar pra você Que há indecisão Que há indecisão, aberto no coração Aquilo aperto que é sim ou não Na vida pode existir milhares Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você Eu gostei Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você Pra hoje em dia, eu vou falar pra você Que há indecisão, aberto no coração Aquilo aperto que é sim ou não Pode pensar em um dia te perder Fiz essa canção que é pra você Fiz essa canção que é pra você não esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Que há indecisão, aberto no coração Aquilo aperto que é sim ou não Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você e meu lar Lalo, lalala, lá, 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 lá Lalo, lá, 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 lá 083-88-80-62-22, Joel dos Paletti Pensou que eu ia sofrer, né? Então vem comigo no batidão do Pancadinha Pra mim já deu, eu não penso mais em ti Vou resgatar o meu tempo, eu vou curtir Chito, pensa que eu perdi, tá encantado, eu aprendi Bebeu, só lamento, agora eu vou curtir Chama as amigas pra farra Vai, vai, chama as amiguinha, o meu nome é partiu Vai, moda ativado na balada Vai, vai, partiu, chama, chama, chama a amiguinha pra farra Chama, moda ativado pra balada Hoje eu dei um tempo na sua frente A pegada agora é só pegada violenta O povo fala muito, mas eu sei que não inventa Eu era um docinho, agora virei pimenta Chama as amigas pra bailar, pra bailar Modo ativado pra pegar, pra pegar Eu te quero muito, mas só depois de junho Vamos conversar que eu não posso negar Só depois de pico e chama as amigas pra farra Vai, vai, já foi, agora só depois de junho Papai, esqueça Chama as amigas pra farra Vai, chama, chama, moda ativado pra balada Chama, partiu, partiu, partiu Pra mim já deu, eu não penso mais em ti Vou resgatar o meu tempo, eu vou curtir Se tu pensa que eu perdi, tá enganado, eu aprendi Bebeu só, lamenta, agora eu vou curtir Chama as amigas pra farra Vai, vai, chamando, partiu Só depois de junho, não esqueça Modo ativado pra balada Partiu, partiu, partiu Chama as amiguinhas Modo ativado pra balada Hoje eu tenho um tempo na sua frente A pegada agora é só pegada violenta O povo fala muito, mas eu sei que não inventa Eu era um docinho, mas agora virei pimenta Chama as amigas pra bailar Pra bailar Modo ativado Pra pegar, pra pegar Eu te quero muito, só depois de junho Vamos conversar que eu não posso negar Chama as amigas pra farra Partiu, vai Modo ativado pra balada Chamando, chamando Chama as amigas pra farra Rodo ativado pra balada Rodo ativado pra balada Chama O meu nome e sobrenome é Partiu, irmão Chama o menino do solo Big Joe Eu te quero muito Mas só depois de junho Ha, 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 ha Mais um, vou falar de amor assim, ó E abrojou Acabou Porque sofreu esse falso amor Eu confiei Peguei Meu coração a voz se machucou Noite do seu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como pôde cair Essa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Tentei mostrar Que isso é o falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse é o falso Solta o swing Vai, DJ Boy Vem! Vem! Joga, maçã e golações Se a turma abre a cadeira Cadê o nome do senhor? Vai! E abrojou Acabou Porque sofreu esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração a voz se machucou Noite do seu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como pôde cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse é o falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Atenção DJ Boy Bota o baixinho Que a galera vai cantar assim ó E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado E esse é o falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse é o meu falso Joga pra cima Vem! 071 9358300 Vem na turma da pegadinha Vem! Ai, ai Vem dançando com o gatinha Repertório novo Vai mamãe Vai mamãe Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz do que um pouco Eu sei que tá afim Já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando pancada Apago a luz Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha 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 E no Passito 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 Eita mamãe É o bocadinha Apertar o novo Relaxa Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou parir Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque chega afim Já tô chapando Qual é a sua Quem me falou Foi o teu olhar Quando pancada Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Oh novinha Oh novinha Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Oh novinha Oh novinha Dono Bacito, ah, dono Bacito, vai, e vai mamãe, e vai mamãe Coração de pedra, coração da maloca, tanto bate, 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 que chegou a sua hora Novinha pode pá Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Por aqui se passa, aqui se paga, ela foi influenciada, por causa de uma amiga, de uma amiga Bicha adora, eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô, e tudo bem contigo? Tudo bem, amor? Só liguei pra perguntar se foi divertido, me traí Eu nunca te traí, doutor A Rufus estava aqui, quando ele se ligou a luta lingerie A que eu cumpri pra ti, e tanto que eu te dei, e te confiei Mas onde que eu errei, sua ingrata Bora, David Nova, seu boizinho Bora, Black Cedês Esse é o som que toca no seu paredão, papai Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Por aqui se passa, aqui se paga, ela foi influenciada, por causa de uma amiga, de uma amiga Bicha adora, eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô, e tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido, me traí Eu nunca te traí, doutor A boca, pois estava aqui, quando ele se me falou da lingerie A que eu cumpri pra ti, e tanto que eu te dei, e te confiei Mas onde que eu errei, sua ingrata Black Cedês 08388806282, bora Joel dos Paletes Liga pros caras, liga pros caras Vem no batidão do Pancadinha Vem no batidão do Pancadinha Repertório novo, vai Entrei na rua, vela, com meu carro abaixado No chão do bota, mala, tipo só ouvindo o Pablo Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela acertou tão vinte e a gente caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e deu nada, ela sumiu Quando foi procurar com o outro, ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Vem com pancadinha Repertório novo, vai E vai dançando, vai No batidão do pancadinha Vem com pancadinha Batidão do pancadinha Pontei na rua dela com meu carro rebaixado Do som do pantamala, tipo só ouvindo papo Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela acertou com vinte e a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e deu nada, ela sumiu Quando fui procurar com o outro, ela fugiu Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo No chão, big rock Tá roxeda, minha linda Vem dançando, vem comigo Dois pra lá e dois pra cá No bate-bando, pancadinha Vem dançando, vem No bate-bando, pancadinha Tá roxeda, tá roxeda Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Pode crer Vem no bate-bando, pancadinha Vem dançando Vem dançando Pé todo mundo A mamãe Vai Tá roxeda, mamãe Vai dançando, vai E tá dançando, vai E vem dançando, vai E vem dançando, vem Pode partir Porque perdão foi você Tudo rosa e a pegada da galera Maltratando o seu coração Black City Black City O que todos querem É só separar nós dois Você é o que eu quero E vou continuar de amando E não tô nem aí Para o que os outros vão dizer O que a gente sente Ninguém tem nada a ver Todos ficam falando Que eu não sirvo pra você Dizem que eu não preencho E só me metem em confusão Querem nos separar E acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você O que todos querem É só separar nós dois Você é o que eu quero E vou continuar te amando E não tô nem aí Para o que os outros vão dizer O que a gente sente Ninguém tem nada a ver Todos ficam falando Que eu não sirvo pra você Dizem que eu não preencho E só me metem em confusão Querem nos separar E acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tirar você de mim Você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Black Cidez Black Cidez Essa é nossa Tropa da Bregadeira A grandona dos paredões Que tiro foi esse? Que todo mundo cai Que tiro foi esse? Que todo mundo cai A novinha do baile Joga a rabeta e contrai A novinha do baile Joga a rabeta e contrai Desce novinha empinando Gostoso subindo e descendo No colo do pai Cai, cai Joga a rabeta e contrai 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 Assim ó Cai, cai Joga a rabeta e contrai Que rabeta é tão gostoso Vai que vai Vai que vai Chama, pizzaria, saborear a delícia da cidade Essa vai trocar os paredões, bebê Que tiro foi esse? Que todo mundo cai Que tiro foi esse? Que todo mundo cai A novinha do bairro, joga a rabeta e contrai A novinha do bairro, joga a rabeta e contrai Desce o novinho empinando gostoso, subindo e descendo no colo do pai Cai, cai, joga a rabeta e contrai 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 Que rabeta tão gostoso é esse mesmo? Cai, cai, joga a rabeta e contrai Cai, joga a rabeta e contrai Cai, cai no chão o CBP Eita, eita, olha o tamanho da rabeta Eita, eita, olha o tamanho da rabeta Eita, eita, olha o tamanho da rabeta Que rabetão gostoso, bem, ó, ó Desce novinho, empinando, gostoso, subindo e descendo no colo do pai, ó Cai, cai, joga a rabeta com o trai Cai, cai, joga a rabeta com o trai Cai, ô, cai, joga a rabeta com o trai, ó Cai, cai, joga a rabeta com o trai Cai, cai, joga a rabeta com o trai E rabetão gostoso, bem, com o trai, vem, ó Cai, cai, joga a rabeta com o trai Cai, ô, cai, joga a rabeta com o trai Puxa o solo, bem, aham Pena o pensamento, no envolvimento Menino e menina balançando no talento Vai que vai, que vai, que vai, aham, aham A grampona dos paredões Mais uma da fábrica de sucessos Tropa da brincadeira Ela se juntam na conexão A um novinho independente que broca com agressão Ela se juntam na conexão A um novinho independente que broca com agressão Ela sobe, ela desce, ela aqui, que ela mexe, ela em brasa, enlouquece, pirraça no chão Se prepara, começou a disputa A lourinha e a morena Vem jogando a bunda, a ruvia pretinha Vem jogando a bunda, a fiel e amante Vem jogando hot, hot, vem jogando o que a gente quer Vem jogando hot, hot, vem jogando o que a gente quer Botou chinetei 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 cœur no chão Son,chon,chon,chon,chono Serei com no chão,chon,chon,chon,chon,chon Sherei com no chão Ha,Ha! Istou, Fah, Fah em chão, chevo, me sowa Chão,chon, Bizim, Chão, Chão umba chão, Chão Botarı saddle com fah, fah, fah Shem,iti, Ducham, Chão, Something Shere com no chão Tropa da bregadeira, a cantona dos varedões Damásio Eventos, MW Produções, fechadão com a tropa Elas se juntam na conexão, novinha independente que bloca com a agressão Elas se juntam na conexão, novinha independente que bloca com a agressão Ela sobe, ela desce, ela quica, ela mexe, ela em brasa, enlouquece, pirraça no chão Chão, 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 cheregão no chão, chão, chão Chão, 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 cheregão no chão, 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 chão Se prepara, começou a disputa, a lourinha e a morena Vem jogando a bunda, a ruivinha e a pretinha Vem jogando a bunda, a fiel e a amante, joga, fã, fã Vem jogando hot, hot, vem jogando quente, quente Vem jogando hot, hot, vem jogando quente, quente Bota o xerex, 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 xerecão no chão Bota o xerex, 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 xerecão no chão Chão, 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 cheregão no chão, 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 chão Ha, ha, ó, vem o chão, 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 cheregão no chão Não, não, CDB, ó, ó, ó Todo mundo vai fazer a nova onda do momento Prepara, prepara, vá Vai jogando o xerecão no chão Vai jogando o xerecão no chão Chão, 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 chão Xerecão no chão, 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 chão Xerecão no chão, 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 chão Xerecão no chão, ha, ha, ha Xerecão sucesso, bebê Tropa da bregadeira A grandona nos paredões Estourou Xerecão no chão, 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 chão Popa da bregadeira